Olá, eu sou a Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo de Guardiãs Estelares pra variar. Galera, antes de tudo eu quero agradecer aos membros do canal por ajudarem aqui financeiramente, lembrando que vocês quiserem e puderem, clica aqui em seja membro ou deixa aquele valeu que já ajuda bastante. Ih, gente, é muito conteúdo, então dá aquele apoiozinho aí. Galera, finalmente a Ratt revelou como é que estão as skins dentro do jogo. Lembrando que elas ainda vão passar pelo PB, é sofrer algumas alterações, se pá. Então, vamos dar uma olhada aqui em como estão Thalia, Hell Queen, Sindra de Prestígio, Akali e Morgana. Um adendo, um parênteses aqui pra Sindra de Prestígio. As skins de Prestígio 2.0 não fazem mais parte dos universos que elas vêm acompanhando. Elas são uma releitura de alta costura da temática de skins. Então, o universo que a Sindra de Prestígio está é o universo das skins Prestígio 2.0. É isso, é um grande evento de gala que nunca termina. Bora ver as skins agora. Aqui nós já temos a Akali. E meu amigo... Ah, tá bonita a Akali. Gente, eu vou uma cinsta lá. Socorro. Tá aí o problema dessa coleção. Eu quero pelo menos as duas lendárias, a da Morgana. E é só. Ah, e o passe, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô jogando tanto de Morgana. Gostei, disco do negro. Meu Deus. Ah, galera, olha como é que tá essa Morgana. Por favor, Wright, nunca traga aquele. Obrigada. Lá vem Thalia. Com suas pedras. Tá bonitinho. Olha. Eu já tinha visto no Twitter a galera reclamando disso. As pedras... Não estão estelares o suficiente. Estão pedras. Pedras. Então, talvez, isso seja uma coisa que a galera vai pedir pra Wright dar uma arrumada no PDF. Ah, mas eu tenho bichinho com essa Thalia. Que timalinha. Oh, meu Deus. A Thalia merece. Aí temos a Hell. O Unicórnio Estelar. É isso. Ah, tá bonita. Então, eu tive uma skin dessa coleção que ficou abaixo da média. Todas elas estão, assim, tipo, ou acima do esperado ou dentro da média, pelo menos. Aí temos a Queen. É a Queen, tá não? Olha a Thaler. As penas. Calma, calma. Luta devagar. Boa menina. Parecem as penas da Zaya. O formato de estrela. Ah, tá bonitinha a da Queen também. A Queen também merece um pouco de amor, né, galera? E ela tá nesse universo. Ficou muito bom. Agora temos a Syndra de Prestígio. Que não parece de Prestígio. Parece que ela tá tacando água. A Syndra de Prestígio poderia ter feito parte da coleção Canção do Oceano tranquilamente. Talvez a galera peça pra dar uma prestigiada a mais aí na Syndra. Eu achei que pra uma edição de Prestígio 2.0, na Syndra não tá nem pra Épica direito. Ah, não, gente. A Syndra de Prestígio 2.0, na Syndra não tá nem pra Épica direito. A Splash Art tá divina. A Splash Art tá divina. Right. Faça a Syndra ficar divina também dentro do jogo. E galera, só pra trazer aqui antes que eu esqueça. Temos a Splash Art da Akali, da Morgana, da Thalia, da Hel, da Queen e a Splash Art maravilhosa da Syndra. Então, Riot, por favor, melhore a Syndra dentro do jogo. É isso. Vai pro final do vídeo. Então, gente, é isso. Esse é mais um react de hoje. Acho que hoje é o dia dos reacts. Então, estão aqui todas as skins Guardiãs Estelares apresentadas oficialmente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Compõem também as minhas outras redes sociais. Vem pra elas, tá aqui na descrição. Obrigada e até a próxima. Tchau.